Posto ASEF em Presidente Prudente, levando aos seus clientes qualidade e segurança há 8 anos. E serviços diferenciados como de gás, lavagem e uma loja de conveniência repleta de produtos. Bateu aquela fome? Tem uma padaria com verdadeiras delícias. Pão quentinho, bolo com diversos recheios, doces maravilhosos e lanches. Isso mesmo, e olha, aceitam cartões de alimentação e refeição. Tudo para você ficar tranquilo na hora que você for levar o seu carro para abastecer. E nada melhor porque eles trabalham com horário diferenciado. Isso mesmo, 24 horas por dia para atender você com carinho, qualidade e tranquilidade. Só o Posto ASEF oferece isso para vocês. Na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3806, lá no Jardim Maracanã. Anota o telefone, 18-3907-5297. Posto ASEF.